O que é que está mexendo? Está com o plano de reformar o arado ou lavado? Não, eu vou ajeitar ele aqui para tirar umas fotos e colocar no Face para vender. Ah, vai vender já? Isso aqui é uma coisa que vende muito. Ah, isso aqui vende? Deve estar cheio de gente atrás de um arado desse. Estão procurando, só que daí ninguém sabe que eu tenho um arado. É, mas claro, tem que anunciar. Fazer que nem um tio meu. Um tio meu quando ele tomava café, ele enchia a xícara de café, punhava o açúcar, mexia o café, depois pegava a xícara e fazia assim antes de tomar. Uma barda? Uma barda, tinha uma barda. Sempre, sempre assim. Se aquaiava? Se aquaiava. No outro dia de novo, sempre, sempre. Daí um dia ele foi passear na casa de um compadre dele, a mulher dele já alertou, ó, não vá fazer fiasqueira na casa dos outros. E ele foi lá quatro horas, deram um café. Ele encheu a xícara, derramou um pouquinho de açúcar dele, mexeu, tirou a colher, põe no chão e já se lembrou que a mulher dele falou. Ele pegou a xícara assim e disse, essa fiarada é tudo seu. Falando em fiarada, hoje em dia as crianças não tem quem lidar, né? É. Porque tinha um piazinho que vendia doce sempre na praça, e eu passava às vezes pra ir pra cidade, quando chegava lá, ele tava vendendo o doce, 50 centavos. E eu passava e deixava 50 centavos, mas nem pegava o doce, só pra ajudar, né? Ah, ajudam. Sempre que passava lá, dava 50 centavos e nem pegava o doce e ia embora. E um dia eu passei lá e tava de novo lá, o doce, o doce, passei, larguei 50 centavos, fui mecorando atrás, opa, para lá. Eu digo, por quê? O que que deu? O doce aumentou, é um real agora. Olha, não é fácil a gente às vezes falar demais, né? É. Porque outro dia eu fui na casa de um primo meu, e tem aquelas paredes, assim, cheio de quadro antigo dos nono, bisavô, tataravô, minha nossa, tem trocentos, tipo. Mas pense que gente feia, né? E os tios desenhavam, acho que nem era fotografia antigamente, né? Ah. E eu passei no quadro de uns veinho lá, eu disse, mas quem que são esses feiosos aqui que parecem uns tucanos? Ele disse, esses aqui são os bisavô, tá? E mais pra frente o Iê e o outro. Nossa, e esse orelhudão aqui, quem que é? Esse aqui era pai de um tio nosso. Daí eles morreram, trouxeram o quadro pra deixar junto aqui na casa, todos os parentes reunidos. Eu falei, mas esse com cara de cavalo é quem? Ele disse, esse é um espelho. Eu tava falando em brick, negócio. Fechei o negócio do brick. Vai vender o arado? Me mandaram uma mensagem. Conseguiu vender por quanto? 600. 600 reais? Só que ele não sabe preencher um cheque de 600, é com dois S com cedilha. Mas vocês são burros os dois então. Faça um dois de 300. Este vídeo teve o apoio de Cegna. Seu GPS Agrícola. Seu GPS Agrícola. Seu GPS Agrícola. Obrigado.